Vamos ao dia da sorte, porque... Chegou a hora de conhecer o sortudo que faturou os 10 mil reais o dia da sorte. Edson Luiz Machado M, morador do bairro Nova Rússia de Ponta Grossa, final do telefone 4295. São muitas chances de ganhar, baixe já o aplicativo. São prêmios na hora com o estudo da sorte. E amanhã o Apecap sorteia. Um HB20 zero quilômetro, uma moto BMW zerinho e um iPhone 13. Isso mesmo, carro, moto e celular novo tem começo de ano melhor do que esse. É sorte, é Apecap. Esse é nosso.